Sergipe tem um novo procurador-chefe da União, Vitor Hugo Machado Santos, que tomou posse nesta segunda-feira em cerimônia realizada na OAB, com a presença de familiares, amigos e representantes de outros órgãos. O novo procurador-chefe da União em Sergipe nasceu em Aracaju, formou-se em Direito pela UFIS e em 2018 tomou posse como advogado da União. Atuou em outras procuradorias pelo país, mas assumir a chefia da AGU no seu estado de origem certamente é muito especial. Voltar para Sergipe como procurador-chefe no meu estado sempre foi um sonho, mas ao mesmo tempo que é um sonho, é um desafio, porque sei que terão muitas barreiras a serem superadas, mas a gente pretende fazer uma gestão democrática, resiliente e, sobretudo, eficiente, promovendo direitos e a democracia, que é o papel da AGU como função essencial à justiça. A AGU é o órgão que representa a União em situações judiciais e extrajudiciais. E é, por essência, uma instituição que se comunica e trabalha em parceria com muitas outras. Representantes de outros órgãos prestigiaram a posse. Nós estamos num excelente momento. O doutor Vitor chega num momento muito importante. O Ministério Público Federal, com a advocacia da União, sempre teve um bom relacionamento, especialmente no trato com a coisa pública, na fiscalização da proteção ao meio ambiente, do combate à corrupção. Então, nós desejamos ao doutor Vitor que ele tenha, nesses dois anos, muito sucesso e que ele sempre pode contar com o Ministério Público Federal. O novo procurador-chefe da União chega ao posto depois de ter passado por um processo seletivo. A princípio, ele terá pela frente um mandato de dois anos, que pode ser renovado por mais dois. E é exatamente isso que está nos planos dele. Pretendo, fazendo uma boa gestão, tendo aprovação também da Procuradoria Geral em Brasília, continuar pelos quatro anos. Mas o primeiro objetivo é focar nesse primeiro bienio para conseguir desempanhar bem o nosso papel.